Fala galera beleza? Hoje eu quero apresentar para vocês um projeto pessoal novo, uma das coisas que eu estava achando é que as lives estavam muito perdidas, e as temáticas sem uma sequência lógica, isso dificulta um pouco também das pessoas voltarem para assistirem mais, etc. Então, o que eu pensei é uma coisa que eu queria fazer faz bastante tempo já, que é retomar alguns cursos que eu estava estudando da Skullismo. A Skullismo é uma escola online do Bobby Shue, e tem vários cursos interessantes, vocês conseguem encontrar aqui na skullismo.com e ir nos cursos, e aí você consegue ver Gesture Drawing, tem esse Sculpting do Andra Blasic, ainda não está disponível, mas vai vir no futuro. Introdução à pintura digital, pintura digital, pintando criaturas, pintando com a luz e cor, que é do Tom Corrales, e agora tem a contribuição aí desse Cody Gramstad. Tem os portfólios reviews do Craig Mullins, Daniel Arriaga e vários outros, o Jonathan Hardest, aí vocês podem olhar com calma, você tem alguns do Jason Seiler também, storyboarding. Mas dois, principalmente, que eu gosto muito, são esses do Sam Nielsen. Sem falar, lógico, do Nathan Falks, né? É tudo meio bom aqui, né? Todos os cursos, praticamente, que eu tive alguma experiência aqui, eu achei muito bons. Exceto esse, Drawing Fundamentals, do Thomas Fluharty, eu achei um pouco simplão demais. Eu acho que para quem realmente está bem no começo, parece legal. Mas fora isso, não vale a pena não, tá? Esses do Stephen Silver eu não vi ainda. E uma coisa que eu quero fazer, é fazer as tarefas, né? Junto com vocês nas lives. Então, eu vou assistir os vídeos, preparar minhas coisas e preparar algumas das tarefas. Algumas até eu já fiz. Então, provavelmente, eu vou refazer como time-lapse. Para deixar aí para vocês documentado. Mas, de qualquer forma, vou pegar as lives para a gente discutir um pouco esses tópicos. Então, eu vou começar pelo Fundamentals of Lighting. E depois, eu vou avançar para o Lighting for Story and Concept Art. Talvez, no meio do caminho, eu coloque o da Tom Kohaus. Ainda não tenho certeza. Painting with Light and Color. E aí, depois, eu quero sair fazendo outros e continuar fazendo, né? Eu tenho subscription da Schoolism, pelo menos, até fevereiro do ano que vem. E depois, muito provavelmente, vou estender essa assinatura. Ou, dependendo, até fazer a assinatura de outros sites para estudar um pouco junto com vocês. Como New Masters Academy ou algo do gênero, tá? Então, a ideia é essa. É que a gente pegue os exercícios. Quem estiver fazendo o curso também, fica à vontade para postar no grupo do Brushwork Ateliê. Para discutir, para postar comentários também nas lives e nos vídeos depois que ficarem de gravação. E a gente vai discutindo um pouco, né? E para quem não fizer, também é uma forma de conhecer um pouquinho mais o material. E quem sabe, aí se interessar. Beleza? Eu não tenho ligação nenhuma com a Schoolism. Mas acho que não teria problema nenhum, né? Eu vou só simplesmente usar os materiais que são dados de aula para fazer os Assignments de cada aula. Então, por exemplo, aqui no Fundamentals of Light, eu posso clicar aqui e eu tenho o Lesson Plan, né? Então, começo vai falar das propriedades da luz e reflexão Lambertiana. Não sei se essa é a tradução correta. Depois, luz e superfície e cor da superfície. Na verdade, é cor da luz e da superfície, eu acredito. Que aí a gente tem um pouquinho de... A relação de luz de rebatimento e etc. Depois, ó... O Assignment. Pintar uma cena simples. Em cor, né? Colorida. Com um sistema de iluminação mais complexo. E cores diferentes das superfícies. Tá? Esse eu também já fiz. Esse exercício próximo da semana 3, que é de reflexão e etc. Eu também já fiz. Propriedades de translucência, eu também já fiz. E aí depois, começa a parte que eu não fiz quase nada, né? Que é hair and fur, skin, pele. Aqui é cabelos e pelo, né? Luz na atmosfera. Água. E a luz e a experiência humana. Tá? Então, aqui é bem... A física da luz, né? Esse curso é um curso bem físico da luz. E aí depois, você tem o Lighting for Story, né? Também do Sam Nielsen. Que é um outro que eu tenho vontade de fazer já há bastante tempo. Que aí você tem o processo de iluminação. Domínio de valores. Domínio da cor. Iluminação pra personagens. Iluminação pra objetos e environments. Design de superfície. Efeitos expressivos e atmosfera. Iluminação pra narrativa e emoção. E comunicando um tema com a luz. Tá? Então, depois a gente vai entrar nisso aqui. Eu quero, dependendo, estender um pouquinho alguns tópicos e trazer outras sugestões de conteúdos. E até estudar alguns desses conteúdos. Por exemplo, nessa questão do environment e dos personagens. Tem um tutorial do Gumroad bem bacana do Ryan Lang. Falando um pouquinho aí sobre essa questão. Então, acho legal a gente expandir um pouquinho. Depois, tenho vontade de fazer o Creature Anatomy também. Acho que vai ser um baita estudo legal da Terry Whitlatch. Talvez o Painting Creatures do Bobby Shear e alguns do Nathan Fawkes ali. Pra gente continuar sempre fazendo esses estudos. Introduction to ZBrush do Justin Gobby Wilds. Acho que é legal pra também sair um pouquinho e ir um pouquinho na direção do 3D. E aí a gente vai, lógico, aos poucos, né? Fazendo isso tudo aí. Mas vamos começar um passo de cada vez. Beleza? Então, a gente vai começar com o Fundamentals of Lighting. Pra quem quiser acompanhar, também já fica a dica aí pra vocês. Beleza, galera? Deixa o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou. O que você acha desse projeto. Eu ainda vou continuar fazendo os Pomodoros e postando também. E as lives, né? Então, a gente vai continuar com essa discussão toda. Mas eu também quero fazer uma coisa que seja mais contínua, né? Que tenha um roteiro um pouco mais certinho aí pra vocês conseguirem acompanhar. Beleza? Então, se gostou, deixa um like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Marca no sininho pra receber as notificações. Pra saber quando vai estar ao vivo e etc. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu e até a próxima.